Helena Aquino, por aqui. Você está no Leitura Ativada e hoje nós vamos conversar desse livro aqui. O livro que não é um livro de negócios, não é um livro de negócios. É um livro sobre educação para empreendedores. Vem comigo que eu vou te contar a resenha criativa dessa obra. E aí? Mais um livro do pior ano da sua vida, o programa do Pablo Marçal. Gente do céu, olha só. Ler esse livro é muito, muito, muito igual a fala do Pablo. É muito interessante. Você vai lendo o livro e vai lembrando do que ele fala. Você vai lendo o livro e vai lembrando do que ele fala e assim vai. Muito bem. Vamos agora para uma introdução sobre este livro que eu sempre faço antes de falar os quatro passos sobre a obra. Primeiro de tudo, é um livro que tem duas pessoas escrevendo, né? Então é um diálogo entre duas pessoas. Os cinco capítulos do livro sempre começam com o Obest Kiyosaki falando e depois vem o Trump e dialoga com o que ele fala. Aí depois começa o Kiyosaki, depois vem o Trump e assim vai até o último capítulo. O livro também tem uma imagem muito interessante da mão. Uma mão, né? Desenhada e a cada capítulo representa um dedo da mão. É uma analogia interessante que eles fazem. E assim, o curioso é que, para mim, eu tive que deixar o livro um pouco para poder estudar essa história de Midas. Porque eu fui ler no livro, ler no livro, ler no livro e nada e nada e nada. E aí eu parei e fui ler porque eu não sabia dessa história de Midas. Eu não sabia. E talvez seja o seu caso também. Você não sabe. Eu vou te explicar aqui rapidinho antes da gente ir para o miolo do livro. É o seguinte. Essa história é uma história grega. E um rei, Dionísio, tinha uma pessoa que ele perdeu, chamada Selânio. E aí ele nem achava, nem achava, nem achava, nem achava, nem achava. E aí uma pessoa chamada Midas achou e devolveu Selânio para o rei Dionísio. E qual foi o pagamento de Midas? Ele pediu para o rei esse poder de tocar em qualquer coisa e essa coisa virar ouro. E no início ele foi gostando, foi gostando, foi gostando, foi gostando, foi dando certo. Mas teve uma hora que ele começou a beber água e o líquido virou ouro. Começou a comer, a comida virou ouro. E aí o extremo de tudo foi que ele foi pegar na filha dele e a filha dele virou ouro. E aí ele voltou lá no rei e falou assim, não, por favor, tira isso de mim. Eu não quero isso mais na minha vida. Aí o rei mandou ele tomar banho no lugar, no rio. E aí esse poder foi se desfazendo. E se conta lá que a história é que a água ficou amarelada e ele deixou de ter esse dom. E a filha dele inclusive voltou ao normal. Beleza, fui e busquei essa teoria e voltei para o livro. E fui indo e fui produzindo a minha leitura e crescendo na minha leitura. E não achei menção disso. Até agora eu estou procurando. Eu como falei na minha resenha, na minha resenha não, na minha leitura guiada, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vou deixar no card para vocês. Eu falei lá o seguinte, que hoje, sexta-feira, eu ia aparecer com a resenha criativa. Só que eu tinha quatro dias. Então foi apertado para mim. Mas em quatro dias eu terminei hoje. Estou finalizando hoje. E eu não vi até agora essa história explicando a história de Midas. Então eu fui fazer minhas correrias de procurar entender. Entendido isso, eu verifiquei o seguinte, para os autores, e isso é só a introdução, para os autores, a questão do toque de Midas é só para a gente associar com o ouro. O ouro, no meu pensamento, seria, no meu entendimento, seria o sucesso do empreendedor. O sucesso do empreendedor. E o sucesso se caracterizaria como nessa história? Se caracterizaria quando o empreendedor, quando a pessoa sai de empregado para autônomo, para dono de negócio e para investidor, que é o cash flow, o fluxo do cash flow. É uma teoria. Olha só, quando ele chega no final desse quadrante e ele vira investidor, esse seria o toque de Midas, esse seria o momento que viraria ouro, vira o momento do sucesso. Esse é o meu entendimento. Dito essa introdução, agora eu vou para vocês falar umas frases, falar o tema central do livro, falar a lógica dos cinco dedos da mão, que percorre todo o livro, e finalizar com, falando, e daí este livro na minha vida? Então vamos lá, tema central do livro, educar pessoas que querem ser empreendedores. Gente do céu, pela madrugada, é muito... Pela madrugada não, pelo Senhor, é muita coisa que eu nunca ouvi falar, e estou realmente, estou sendo educada. Então, muito bem, foi o tema central para vocês agora. Agora, vem comigo, foca aqui na minha beleza, foca aqui e presta atenção. Vou te dizer umas frases para você ter, para você tentar gravar. Nesse livro foram frases que eu achei importantes e que elas comprovam o tema central. Vamos lá, primeira frase de hoje. Página 13, frase de hoje. É o número de horas trabalhadas de graça que define os empreendedores e os separa dos empregados. Muito bem, vamos lá para a segunda frase. Na página 123, vem comigo. Queremos ser parte da solução, e é por isso que ensinamos e compartilhamos nossos conhecimentos para que mais pessoas possam desfrutar de uma vida melhor. Esses dois aqui, eles vão dialogando, e aqui eles falam, queremos, queremos ser parte da solução. Eles elencam o problema, o problema é que não existe educação sobre empreendedorismo nas escolas. E eles fazem desse livro, a fonte da educação. A terceira frase, olha só a terceira frase que eu separei. Na verdade, eu fiquei assim, muito, muito confusa com as frases. Para essa parte aqui, eu queria umas três, umas quatro, mas aí eu vou fixar aqui na página 144, que diz o seguinte. Também aprendi a confiar na minha intuição. Isso pode ser desenvolvido, mas também pode ser um talento inato. Eu lembrei muito do Pablo nessa parte aqui, e ele fala, né? Vai, se joga, não pensa muito. Pensar tá aqui, pensa aqui, ó, no seu coração. Sente aqui, age pelo que pulsa no seu coração. Age pelo que lhe desperta. Veja bem, essa parte aqui é a parte do Donald Trump. É aqui, ó, isso dá pra ver aqui. Sabe? E eu levei um choque quando eu ouvi o cara falando sobre isso, ele discorre, sabe? Pra mim, ele tem uma aparência de muito rude, uma aparência de valorizar muito o racional, de valorizar muito o cálculo, só pela aparência. Olha aqui, é sério mesmo. Olha a carinha do Kiyosaki. Olha o sorriso mais agradável. E olha o cara do Trump. Eu levei um susto, né? O cara falou que ele valoriza a intuição. Ele falou assim, tipo, eu, eu, acredito. Eu aprendi a confiar na minha intuição. A gente está aprendendo. Eu fiquei chocada e gostei de saber, porque eu sou uma pessoa muito da intuição também, né? Eu acredito nela. Eu penso que é um comunicar do transcendente, do espiritual com a gente. E eu gostei de saber disso aqui. Página 196. Livros podem ser ferramentas de aprendizado. Eles podem ser mercadorias pequenas, se comparados a campos de golfe e arranha-céus. Mas pode ser poderoso. Essa frase aqui é do... Deixa eu ver quem é que diz essa frase. Do ano de tanto. Então, tipo... Gente, é sério. O livro é uma forma de educar mais rápido que existe. Programa. Pior ano da nossa vida. 52 livros. Pra gente ler, é pra gente ter 52 professores no mínimo nos educando. E aí, cabe a nós fazer o estudo. Gente, eu deixei aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico a diferença entre estudante e a ONU. Vai lá. Vê. É uma diferença importante. Quando você lê o livro, você tá aprendendo a explicação de um professor distante. Mas aí, quando você pega e escreve sobre o livro sozinho, ou você tá estudando o livro sozinho, escreve e conversando com alguém. Ou, ah, não tô conversando com ninguém não, eu só tô fazendo áudio e gravando. Você também tá estudando o tema que aquele professor, no caso, o livro te deu. E ele falou assim, livros são ferramentas pequenas, se comparados a grandes campos, de aprendizado. São os livros. Então, vamos aprender com essas ferramentas pequenas. Vamos desfrutar desses professores, no caso, desses dois aqui. Muito bem. Agora, vamos lá pra aquela parte. Onde eu falo se é verdade este livro na minha vida, né? É na minha vida que é o único campo que eu posso falar. E eu te peço, nesse momento agora, te dei umas frases pra você pensar, pra você refletir. Te dei também a explicação da história de Midas que eu fui atrás. E aí, eu queria te pedir seu like agora. Queria te pedir. Ou o seu dislike vai se pronuncia. Diz alguma coisa. Tá? Vem lá. O primeiro dedo, que é o dedo polegar da mão de Midas. É. Tá ligado. Tem um significado. A emoção. Tá ligado à emoção. Tem um significado de controle emocional. Estabilidade. Presta atenção aqui, ó. Esses quatro dedos sozinhos aqui, ó. Eles ficam desequilibrados. Mas quando ele faz a pinça, olha o equilíbrio. Então, eles relacionam. Olha que fantástico. Eles relacionam a inteligência emocional ao dedo polegar. Que é o da estabilidade, né? Que é o da confiança. Que é da pinça, literalmente. E agora, eu falo pra vocês do dedo indicador. Porque aponta o foco. Ele fala do foco. Ele fala assim, olha. O dedo indicador. Te mostro o foco dessa teoria. E o dedo médio. O dedo médio. O que o dedo médio faz? O dedo maior. Nessa teoria, o dedo médio é o mais destacado aqui. É a marca. No caso, é a marca da mão. Visivelmente, é que o dedo maior seria o que? A marca da mão. Beleza? E a marca, gente. É muito interessante porque ele fala assim. E eles falam assim, né? A marca não é um louco. A marca é um pouco de coisas. A marca, primeiro de tudo, ela tem o DNA. É interessante. Ela tem o DNA. Depois, depois. Que ela forma um legado. Depois ela tem uma equipe, uma missão. E muito depois, muito, 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 que ela vai contar de um produto. Enfim. E a marca, ela é tão forte, tão forte. Que se o DNA, o gerador daquela marca morrer, a marca fica. A marca vai passando, vai passando. E aqui, o dedo anelar. Onde a gente usa o anel. Ele chama o dedo da sociedade. O dedo da parceria. E é muito curioso porque na história deles, caraca, gente. Você vê o que o Zaki, então, ele leva muito, muito tomo de sócio. Ele tem muito, muita dificuldade com sócio. Ele só se lasca. Ele só fracaça. O trabalho também tem as nossas paradas. Mas eles, eles dizem que isso também forma uma força dentro do empreendedor. Que ele consegue ter o toque de mentas. Que ele consegue ter o sucesso a partir disso. E eles falam da própria vida deles. É muito marcante o livro, né? Porque eles não ficam falando daquilo que outros falaram pra eles, não. Eles falam das coisas que eles viveram. Das dificuldades que eles viveram. Eles têm a marca dos dois, né? É o nome deles, é interessante, né? Então, e eles têm produtos variados. E com a marca deles. Ele fala assim também, que o meu pai sempre me avisou. Que eu preciso ser bom pra ter um parceiro bom. Eu preciso ser boa pra ter uma parceira boa. Pra ter um sócio bom, pra ter um sócio bom. Por último, o dedo medindo, que é o dedo das pequenas coisas. Ele fala assim, o empreendedor precisa descobrir as pequenas coisas pra investir nelas. Porque elas podem levar a marca, levar o negócio deles. A crescer. Eles dão um exemplo muito da Domino's. Que no início da Domino's tem a parada do Entregue em 30 milhões. Ou do McDonald's. Que as empresas são de lá, né? Um exemplo dos Estados Unidos. Aqui o McDonald's faz o hambúrguer muito rápido. Pica uma pequena coisa que faz a diferença. A marca é valorizada a partir dessa pequena coisa. Agora, por último, pra fechar. E daí esse livro da minha vida. E daí esse livro da minha vida é o seguinte. Eu estou decidida a ter a minha própria marca. A minha própria marca. Que esse canal é a minha marca. O meu DNA é gostar de livros. O meu dom é ler livros. E explicar pras pessoas. E cada dia eu vou demorando o meu dom pra construir a minha marca. O Leitura Ativada surgiu da minha dificuldade de leitura. Da minha dificuldade. E eu aprendi a ler cada vez mais e cada vez melhor. E eu quero compartilhar isso com você. Quem tiver afim, este é o resultado deste vídeo. É um processo que eu vivi. O meu DNA que eu transformei nesse canal. Que eu transformei em uma pequena coisa. Que se te interessar, vai lá, converse comigo. Manda uma mensagem. Eu estou aqui pra te servir. Dez em um. Pra te servir de general. Pra gente chegar naqueles 52 minutos. No final do ano. Fique vendo também. Até o próximo vídeo do canal. E não esquece de deixar aqui a sua opinião. Milena, eu estou gostando. Ô, Milena, eu não estou gostando do vídeo. Milena, tá demais. Ô, Milena, melhora. Mas conta aí pra mim. Tá certo? Isso é um feedback. Aliás, é uma das coisas que eles indicam que o empreendedor deve ter sabedoria pra receber feedbacks. Fique bem, eu tô vendo no próximo vídeo do canal. Tchau.